Fala galera, beleza? Tranquilidade total? Bem vindos aqui para mais um vídeo do Detonado de Resident Evil HD Remaster aqui no modo real Survival e sem levar dano jogando com a Jill. Bom, eu vou estar passando aqui no baú para estar deixando os itens que eu não vou precisar, né? Antes de mais nada, eu vou estar deixando aqui os Ink Ribbons, dois que eu tenho e vou estar deixando também a pistola. A munição de pistola eu acho que não é bom deixar não, cara, porque eu vou estar pegando mais daqui a pouco, tá? Então eu vou estar levando aqui comigo. Bora lá então, pessoal. A gente só tem que voltar, tá? Para estar entrando aqui nessa sala do lado da escada. Temos aqui então um corredor que vai levar a gente ali para um outro local, só que se vocês voltarem aqui para trás, tem uma pedra gigante aqui, bem estranha, tá ligado? Nessa parte aqui essa pedra não vai trollar a gente não, então é bem de boa. Podem descer aqui tranquilos, vai ter alguns locais que essa pedra aí virá rolando atrás de você, tá? Então, quando chegar lá eu vou explicar. Bora entrar aqui, aqui vai ter munições de pistola, vocês peguem. E tem um outro item aqui também que eu não recomendo vocês estarem pegando agora porque vai ocupar espaço no inventário à toa, tá? A gente não vai estar utilizando ele aqui, então só venham para cá e entrem aqui nessa porta. E lá dentro a gente vai estar encontrando um outro carinha, né? É, da equipe, acho que bravo, dos Stars, né? Que ainda vai estar vivo, só que não por muito tempo. É você, Jill? É aquela voz do Enrico? Sim? Você está vivo! Parabéns! Você está com alguém, Jill? Não, mas por que? Os Stars estão terminados. Alguém é um traidor. A Umbrella está nos atingindo. Enrico! Traidor? Quem? Bom, depois da cutscene você checa de novo aqui o corpo do Enrico, tá? Que ele vai estar segurando um item que vai ser importante para a gente estar pegando, que no caso é a manivela cestavada. Diferente daquela outra manivela que a gente já tinha pego, né? E usado aí. Essa manivela vai estar servindo aqui nessa área da caverna. Bom, quando vocês voltarem vai ter uma surpresinha aqui para vocês, olha só. Um sapinho, né? Bem amistoso, bem legal. Só desvia dele aqui, passa por ele de boa, que ele não vai estar te atacando se você for bem rápido. E agora a gente vai voltar para um local onde a gente vai estar utilizando essa manivela cestavada, tá pessoal? Então vamos lá. É lá na sala de save, tá ligado? Que na verdade não é bem uma sala de save, né? É um corredor. E na volta aqui vão ter hunters também. Então você já equipa a sua G-Launcher. Estou utilizando munições explosivas mesmo, tá ligado? Olha só o cabrunco aqui. Vou esperar os dois se agruparem, né? Porque são dois aqui. E daí eu, com apenas uma bala, acerto os dois de uma vez. Daí eu não preciso estar enfrentando cada um deles, né? Mato os dois aí ao mesmo tempo. Inteligente o pai, né? O pai é esperto, é sagaz pra caralho. O pai é mestre. Fala aí. Bora equipar aqui então a Magno e vamos em frente. Na verdade eu não precisava equipar a Magno aqui, né? Poderia ter ido ali com nenhuma arma na mão, porque não terão inimigos aqui nessa parte ainda. Mas vamos lá. Aqui a gente vai estar utilizando, né? Como eu já falei pra vocês, a manivela cestavada. Só que eu vou estar passando aqui no baú primeiro. Vou deixar aqui a G-Launcher, porque não vai ter mais serventia pra gente, tá? E vamos lá. Dá pra gente usar aqui a manivela. Aqui não tinha caminho pra gente passar, né? Não tinha o chão ali. Só que girando aqui a Jill consegue, né? Porra, a Jill também é forte pra caralho, hein, velho? Como é que ela... Porra! Enfim, conseguimos aqui. Aqui tem uma erva. Se você se interessar em pegar, pega aí. Estaremos agora em uma outra área aqui da caverna, tá, pessoal? Aqui com o Chris é diferente. Tem uma arma nova aí pra você pegar. Só que com a Jill não tem. Então vem pra cá. E quando vocês voltarem, a pedra vira rolando atrás de você. Mas é bem de boa. Só você voltar aqui e a gente consegue escapar da pedra, né? Aqui é diferente do Resident Evil 4, que você tem que ficar apertando o botão que nem louco, né? Pra não tá morrendo. Aqui você só tem que correr de boa. Lá de onde a pedra saiu, vai ter o item pra vocês pegarem, tá? Como eu tô aqui no modo Real Survival, é só munições de pistola. Eu acho que em outra dificuldade seria munições de shotgun. A menos no hard, né? No hard eu acho que também é munições pra pistola. Bom, bora entrar aqui pra gente tá enfrentando um boss. Já vou equipar aqui a minha Magnum agora. E vamos lá. Vai ter a cutscene dela aí, né? Olha o tamanho da criança. Isso não é obra de Jesus, não, cara. Não é. Olha o tamanho da aranha. Bom, vou estar enfrentando ela de Magnum. Ela é fácil, tá? Aliás, todos os monstros aqui do Resident Evil HD Remastered são fáceis de você estar enfrentando. Se você souber jogar, né? O foda aqui é que tem outras aranhas que aparecem. Caralho, já morreu, velho. Quantos tiros eu dei ali? Cinco? Quatro? Porra, nem prestei atenção. Eu percebi que foi bem fácil, né? Vocês também perceberam. Porra, morreu muito fácil a aranha, velho. Eu não tenho nenhum o que comentar. Fiquei sem palavras. Deixa eu matar essa outra aqui também. Achei que essa aqui morreria com um tiro apenas, né? De Magnum, mas ela tá resistente, sua filha da puta. Deixa eu mirar certinho. Tomou. Agora morreu. Cabrunco. Cabrunca, né? Marabó. Tem outras aranhazinhas menores aqui também, mas é de boa matar. Eu vou estar voltando aqui agora só pra estar resetando os inimigos, tá? Se você vai, depois você volta. Os inimigos que você matou não estarão mais no caminho aí pra estar atrapalhando. Por que que eu faço isso? Porque aquela aranha fica soltando um ácido, tá ligado? Olha só. Ela não tá mais aqui. É de boa agora a gente passar. Ela fica soltando um ácido que dá dano na gente, então... Peguem a faca que vai ter ali pra vocês estarem cortando essas teias que bloqueiam a porta. Se caso você já trouxer a faca do seu inventário, você não precisa estar pegando essa aqui não, tá? Mas acho que ninguém vai fazer isso. Então, pega essa faca aí e utiliza aqui pra você poder entrar. Se caso você levar danos daquela aranha, tem uma erva azul aqui pra você pegar, tá? E também tem um mapa. Desse local aqui das cavernas. Pátio. Mapa P1 do pátio. Venho pra cá agora. Entre aqui pra essa porta. O que que tem pra cá? Eu acho que aqui é um outro corredor de pedra, né? Que tem uma pedra gigante que vai rolar aqui. É aqui mesmo. Ah, o que que tem aqui atrás? Não tem nada? Acho que não tem nada. Não lembro que tem alguma coisa aqui não. Bora utilizar aqui, então, a manivela sextavada. Aqui é diferente. Você não vai... Não vai bastar você utilizar a manivela apenas uma vez, tá? Você vai ter que utilizar três vezes. Pra que você consiga aí tá abrindo o caminho pra que você possa passar. Tá. Mais uma vez aqui. Aí deu até a cutscene. Agora você pode avançar ali. Só que quando você avançar, a pedra virá rolando. Mas é só você vir aqui rapidamente. Ela vai passar e não vai acertar nada. Tranquilo. Não entrem ali ainda, tá? Venham aqui. Do local onde a pedra saiu. E vocês poderão pegar aqui o item. Caso vocês queiram. Eu não vou pegar não, porque é caixa de primeiros socorros. E eu não tô levando danos. Então eu não preciso tá pegando. Só vai ocupar espaço aqui, né? Bora entrar aqui agora. E se eu não tô enganado, cara... A gente vai ter que resolver um puzzle aqui. É, exatamente. Seguinte, tem esse bagulho aqui, né? Tem um local ali pra vocês colocarem a manivela também. Empurrem essa estátua. É, até essa pedra. Essa espécie de pedra aqui que vai ser acionada. É, com a manivela, tá? Pra que a gente consiga empurrar a estátua ali mais pro centro da sala. Que a gente vai tá precisando utilizar essa estátua aí. Então você faz essa porra desse jeito que eu tô fazendo. Tá? Depois usa de novo pra você tirar o bagulho ali. Pra ele voltar pra posição inicial. E tá vendo essa roda que tem no centro aí? Ela serve pra gente tá rodando a estátua, tá? Então você vai carregar a estátua ali pra... Pra direção da roda. No centro ali, que ela vai virar a estátua, né? Você tem que deixar ela ali numa posição que fique igual a outra estátua que a gente já tem aqui nessa sala. Tá vendo lá na frente? Empurra aqui. E depois de novo pra roda. Porque daí já vai ficar certo, né? Já vai ficar do jeito que a gente quer. Só que a câmera tá me fudendo aqui. Não quer deixar eu fazer essa porra, velho. Vai conseguir. Olha aí. Já virou a estátua. Só você empurrar lá pra frente agora. Empurrar aqui um pouco pro lado também, né? Pra encaixar certinho. E agora é só empurrar pra frente. Na verdade não. Vou ter que empurrar mais um pouco pro lado aqui. Não fiz muito bem essa porra, não. Vai, caralho. Acho que assim tá bom. Aqui mais um pouco. Aí, deu. Beleza. Vai tá abrindo ali e você vai poder pegar o item. Que no caso é esse cilindro. Pegando aqui a gente só tem que voltar, tá? Voltar todo o caminho. Lá pra aquela sala onde tem o baú e a máquina de escrever. Mas fica tranquilo que eu não vou tá finalizando o vídeo ainda não. Esse vídeo tá bem curto. Tá com 10 minutos. 11, sei lá. Na volta é de boa, tá? Não tem inimigos mais. Eu acho até que poderia ter algumas aranhas aqui. Ou hunters, talvez. Mas... O game não quis, né? Facilitou aí pra gente. Então, tranquilo. Eu acho. Não tenho certeza. Mas se você estiver jogando com o Chris, na volta aqui vai ter um hunter. Só que como eu tô aqui com a Jill, não tem. Vamos entrar aqui. Já chegamos aqui ao nosso destino, tá? A gente não vai precisar mais daquela manivela cestavada. Então, se você quiser guardar ela aqui, já pode. Vou tá guardando a faca também. Porque eu não quero a faca. Não vou utilizar pra nada mais, né? Eu não mato nenhum inimigo aqui nesse jogo com a faca. Então... Vou tá levando a pistola e o Ink Ribbon. E vou dar uma salvada aqui. Porque eu já fiz até que bastante progresso, né? Nesse vídeo. E caso dê alguma merda aí, eu não quero ter que refazer toda essa porra de novo. E agora a gente pode continuar. Deixa eu só guardar aqui de volta o Ink Ribbon. E vou levar a G-Launcher. Bora prosseguir então. Bom, na verdade não é pra cá, né? Que eu tenho que vir. Tô indo errado aqui nessa porra, cara. Tem que voltar lá pra aquele local onde eu matei os Hunters. Naquele corredor lá que tem uma pedra gigante também. Só que ela não vem atrás da gente, né? Felizmente. Vamos lá. É só prosseguir aqui. Aquele item que eu falei pra vocês não pegarem, né? Naquela sala, ele vai ser útil agora pra gente. Já que a gente já pegou o cilindro. Ele vai se combinar com esse item. Que no caso, né? Eu não mostrei pra vocês, mas é um eixo. Que a gente pega exatamente aqui. Nesse dispositivo do elevador, talvez. Você abre aqui, pega então o eixo. E você vai poder combiná-lo com o cilindro. E nesse cilindro, pessoal, tem uma senha aqui. Pra você saber, você tem que resolver aqui, né? Essa espécie de quebra-cabeça. Só você alinhar aqui os pontos, os algarismos romanos ali, né? Você tem que deixá-los alinhados. Deixá-los corretos ali pra que você saiba a senha. Aí, beleza? Consegui. E aí, a senha que a gente tem, pessoal, é 4, 2, 3, 1, né? Vocês podem ver aí, 4, 2, 3, 1. Entendeu? Essa senha que a gente vai estar utilizando aqui nesse dispositivo, né? Usa aqui o cilindro juntamente com o eixo. E aí, você aperta a senha que eu falei. 4, 2, 3, 1. E daí, o elevador vai estar sendo acionado, né? Pra que a gente possa estar prosseguindo aqui no game. E vai ter uma cuticinezinha aí, assim que vocês acionarem aqui, né? Jill! Barry? Obrigado por Deus que você está seguro. Você também, Jill. Um sucesso que eu ouvi me levou aqui, mas... Eu não esperava encontrar um lugar assim. O que é isso? Você tem alguma ideia sobre o que pode estar no fundo? Tem apenas uma maneira de descobrir. O que é isso? O que é isso? Pode ser uma pessoa. Bom, local novo aqui agora, né? E pelos sons que a gente ouviu ali Parece que teremos de novo a companhia aqui da nossa amiga Lisa Trevor Deixa eu passar aqui no baú, deixar alguns itens que eu não vou precisar E agora eu vou estar pegando aqui a Magno E bora entrar aqui por essa porta Bom, logo quando vocês entrarem e avançarem aqui Não avancem com muita vontade, tá ligado? Porque a Lisa vai estar aparecendo e a gente não sabe de onde Deixa eu ver se é daqui que ela está aparecendo Então se ela vir ali de um corredor, você vai pelo outro Vem aqui, tá? Aqui vai ter uma porta para a gente estar entrando Desse lado Então você entra E aqui, pessoal, terá alguns itens para a gente estar pegando, tá? Só que eles estão meio escondidos Não se esqueça de estar pegando esses itens Suba aqui nas caixas E aqui estão os itens que eu falei Munições para pistola e uma bateria para a Stangun, né? Teriam munições para a Magno aqui também Se você estiver jogando no normal ou no fácil Descer aqui E agora a gente vai ter que mover essa caixa, tá? Para aquele elevador ali Bem fácil Aí o elevador vai estar transportando a caixa para um outro local, né? E daí depois a gente vai até essa caixa E vai estar precisando ter que comprimi-la Amassá-la, quebrá-la, sei lá Porque para a gente interessa o item que está dentro dessa caixa Usa aqui o bagulho Bem que a gente poderia ir também, né? Junto com o elevador para lá, cara Mas... Não dá essa porra Já chegou lá A gente só tem que voltar agora Passar aqui pela nossa amiga Lisa, né? Mais uma vez A sorte é que ela é bem lenta Bem burra pra caralho, né? Bem inútil essa Lisa Trevor aí Ela não consegue, velho Ela simplesmente... Porra, se você leva danos para ela, cara Você tem que ser muito burro Desculpa falar, mas... Caralho A bicha é muito lenta, velho Bom, bora vir por aqui, né? Para a gente estar voltando Ela está ali Então não vai dar para passar Deixa eu dar a volta aqui E assim que a gente voltar O Barry não estará mais aqui, tá, pessoal? Esse Barry também é muito mau caráter, velho Não dá para confiar nesse filho da puta Olha lá Foi embora e deixou a Jill Em defesa aqui, né? Sozinha Contra os monstros Que podem vir a aparecer Enfim Desçam aqui as escadas Porque aquela caixa Vai estar aqui embaixo, né? E daí vocês vão ter que movê-la Até o bagulho que Amassa ali O lixo, né? Nesse local Está aqui perto Beleza Só empurrar aqui agora Assim para frente E acionar aqui, né? E agora vamos poder descer aqui E pegar o item, né? Que no caso Será um lança-chamas Quebrado Pega a porra do item aqui, Jill Lança-chamas quebrado Ele não será uma arma Que a gente vai poder utilizar, tá? Bem que poderia Mas não será Apesar que na campanha do Chris Jogando com o Chris, né? Você até utiliza um lança-chamas E uma porcaria Então Não sei se é uma boa T mesmo, não Ele vai servir de chave Para a gente, tá, pessoal? Então Não tem como você prosseguir Sem pegá-lo Bom, bora passar aqui Pela Lisa de novo Acho que ela vai estar Desse lado, né? É, está aqui mesmo Então a gente passa do outro Primeiramente Você aciona Essa alavanca aqui E depois você vai Para esse local aí, ó Onde a gente terá Que utilizar o nosso Lança-chamas quebrado Aqui tem duas ervas Como vocês puderam ver É bem aqui Que você tem que utilizar E agora Pode estar a destrancada Para a gente poder entrar Agora a gente já se livrou Da Lisa, né? Ela não vem aqui Então é bem tranquilo Prosseguir agora Temos esse local Bem medonho, né? Você vai ter que passar Por esse corredor inundado Aqui Toma cuidado com as cobras E quando chegar aqui Você pega essa caixa De joias Examina a caixa de joias, né? Para estar abrindo aí E você vai poder pegar aqui O anel de pedra Por que esse anel de pedra, cara? Porque Você vai colocar no dedo Colocar no dedo da Jill Tá ligado? Não Não é Você vai combinar Com aquele objeto de Metal, né? Para formar aí O objeto de metal e pedra O segundo objeto aí No caso, né? Porque a gente já tinha Pego um antes Então tá Já finalizamos aqui Essa parte Só voltar Por esse local aqui Subir as escadas E a gente vai sair lá Naquela cabana Onde tivemos aí O nosso primeiro encontro Com a Lisa Trevor Bem aqui mesmo Inclusive Foi aqui nesse local, né? Nesse baú Que eu deixei a minha shotgun Se eu não tô enganado Tá tudo certo aqui Eu acho que Tô levando as armas corretas Apesar que Eu não precisaria Tá levando a pistola, né? Poderia ter deixado Ela na mansão Mas já é muito tarde Pra gente pensar nisso Já que eu trouxe a pistola Eu vou tá utilizando ela aqui Não aqui ainda, né? Vai ter um zumbi aqui Mas eu não vou matar ele, não Vou deixar ele vivo Tem que ter cuidado aqui Porque às vezes O cabronco Ele já tá aqui, né? Você pensa que ele tá lá Do outro lado E ele tá aqui Errou O vacilão Beleza Vamos passando aqui, né? Vai ter um portão Pra gente entrar ali No local do cemitério Onde a gente pegou a Magno E os corvos Não estarão mais lá O que vai ter lá Agora serão os zumbis E eu vou tá matando Esses zumbis, cara Só de sacanagem Utilizar aqui a minha pistola Por que não, né? Matei poucos zumbis Aqui no jogo Matar esses dois aqui Eu não vou passar mais aqui mesmo Mas É... Eu gosto de matar, cara Sempre bom Matar alguns zumbis, né? Lembrando que esse jogo aqui Não tem rank, tá? Você... Não importa o tanto de inimigos Que você mate O tanto de dano Que você leve Se você utiliza sprays Ervas Não importa Não tem rank, né? Levanta aí, cabrunco Toma 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 Headshot Lindo headshot Gostei de vídeo Fazia tempo, né? Que eu não dava um headshot Em algum zumbi de pistola Vou matar esse outro tiozão aqui, ó Já tá meio avermelhado Parece que vai se transformar Em Crimson Head logo Finalizar já a vida dele, então Apesar que eu acho que ele morreu, então Foda-se Tirar a pistola aqui da mão E agora, pessoal A gente vai voltar lá pra mansão Vamos voltar pra mansão Bem felizes e contentes, né? Já temos aí Praticamente formados Os dois objetos de metal e pedra Que a gente vai ter que utilizar Na porta do hall, né? A única porta que ainda está trancada No hall da mansão Que vai levar a gente aí Pra um outro local Só que eu acho que eu vou estar fazendo Essa parte aí que eu tô falando No próximo vídeo, né? Porque esse vídeo aqui Já tá com 25 minutos Então assim que eu chegar lá Na sala de save Vou estar finalizando o vídeo Já tá longo pra caralho Não é por aqui, porra Por aqui Vocês já podem até pegar aqui, né? De volta o objeto de pedra e metal E só voltar Ainda bem que eu já matei esse hunter Que tava aqui, cara Porque senão ele iria Me atormentar agora, né? Chegando aqui na sala de save Já Só passar por esse corredor Bem que poderia ter algum zumbi Ou hunter aqui Pra assustar a gente E beleza, pessoal Aqui eu vou estar parando a parte, tá? Deixa eu só pegar aqui o ink ribbon Tem dois ink ribbons aqui Deixar a pistola também Apesar que no próximo vídeo Eu acho que eu vou ter que levar aí Todas as minhas armas, né? Mas isso eu vejo depois Porque... Deixa eu só combinar essa porra aqui Pra vocês verem como é que funciona Tá vendo aí, ó? Temos dois objetos de metal e pedra agora Tá ligado? Então... Acho que eu vou deixar aqui no baú Apesar que eu vou precisar usar, né? Então já deixa aí no inventário mesmo Colocar esse spray aqui Pra ficar mais organizado o inventário O baú, na verdade, né? Essas medalhas aqui também A gente provavelmente vai utilizar no próximo vídeo Então... Caralho, velho Vou ter que pensar Como é que eu vou levar toda essa porra aí Mas isso é só lá no próximo vídeo Bom, eu vou ficando por aqui Se você gostou, deixa aí seu like Comente o que você achou também Favorite também, se possível E se inscreva no canal Caso não for inscrito Pra estar acompanhando toda a série Falou, pessoal Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Fui!